está prontinho amanhã estaremos aqui para finalizar a parte de cima botar as malhas e fazer os acabamentos finais lá para deixar pronto para o concreto estamos aqui em 6 6 aí está quase prontíssima amanhã nós estaremos aqui para terminar não é fechar o restante marra tudo porque nós vamos ali fazer um telhado agora hoje é dia 19 do 12 2014 quinta-feira tudo chumbadinho bonitinho lá para não entrar água lá chumbadinho quase tudo no esquema já para deixar aí prontinho para encher em janeiro só que a patroa vai viajar não é vai sair em viagem e o cara para encher aí só agora só depois do natal então agora para janeiro depois nós vamos fazer tudo isso aqui ó temos nessa laje fechando a casa toda aí tá bom vamos assim obrigado deus seu sim inscreva-se no nosso canal ajudando essa rapaziada aí acho que vamos assistir aí para ter mais um caminho a seguir obrigado obrigado estou eu ficar com deus bom natal e bom ano novo bom 2015 para todos do país e do mundo todo obrigado vinte minutos para as quatro horas vamos começar agora vinte para as quatro temos aí cinco parcelas de telhado para fazer vinte para as quatro então aqui pirituba aqui na área verde né perto do zatão aqui em pirituba rua antônio godói mil noventa e três pirituba vamos fazer esse telhado aqui para essa família maravilhosa aqui vamos começar agora tarde 15 para as quatro da tarde